Fala minha joia, muito boa tarde. E aí Rubro Negro, na ilha, jogando fora, esse filme de terror aqui, que passou novamente, o torcedor do esporte tá cansado de assistir. Uma noite típica de cinema na Ilha do Retiro. Tudo como manda o roteiro, tela grande, pipoca, escurinho, até tentativa de chamego rolou. Mas a programação não tava muito na pegada do romance não. No telão, o primeiro tempo de Grêmio em esporte foi pouco atrativo pros espectadores. As melhores chances ficaram pro time da casa. Rafael Thierry, que voltou a ser titular depois de dois meses, salvou o esporte de levar o primeiro gol nesse lance. O zagueiro tirou a bola em cima da linha quando a torcida do Grêmio já gritava a gol. O Leão teve poucas chances e nenhuma levando perigo real ao gol de Grêmio. Quem tava com os olhos vidrados no jogo viu o segundo tempo se transformar numa história triste pro esporte. O torcedor Rubro Negro veio pra Ilha do Retiro, tentou mandar energia positiva pra Porto Alegre, mas o filme que rolou no Cine Ilha não teve um final feliz. Logo na volta do intervalo, numa jogada que começou com o Guilherme e terminou com a assistência de Diego Souza pra Biel, o Grêmio abriu o placar. Gol! O segundo veio pouco depois e, mais uma vez, com um toque de Diego Souza. Lucas Leiva recebeu e não desperdiçou. Um funguetaço! Até na tentativa de reação do esporte, era o Grêmio quem quase levava a melhor nos contra-ataques. E foi em um deles que saiu o terceiro e último do Tricolor Gaúcho, com o Bitello. Gol! Três pra equipe do Grêmio! Zero pro esporte e assina Bitello! Pra torcida do esporte, que foi pra Ilha do Retiro buscando ver uma performance de cinema, restou uma atuação digna de ser esquecida. Infelizmente, foi um jogo que a gente errou mais do que o normal. Erramos mais passes do que o normal, erramos mais na construção do que o normal, erramos mais as tomadas e decisões do que o normal. É um jogo que a gente perdeu não jogando bem, tendo a bola e não conseguindo, não sabendo muito bem o que fazer com a bola. E isso aí nos deixa bastante chateados, bastante incomodados. Então agora tem que esfriar a cabeça.